Fala galera, Robson Lima aqui. E aí, seu seu vlog? E aí? Vamos pensar como na Copa, a gente até fala isso, né? Como todo mundo vira patriota. As pessoas pintam as ruas, você vê bandeiras do Brasil nas casas, e as pessoas cantam o hino nacional, e um pequeno adendo aqui, se vocês vieram na internet, vocês viram a briguinha que teve, que não teria sido Fortaleza, teria sido Belém, a cidade começou com o hino na capela e tal. Pois é. Esse tipo de coisa, sabe? É interessante porque é uma Copa do Mundo que mobiliza essas coisas. O Brasil tem outros esportes que ele é tão bom quanto, ou até melhor até, do que no futebol e tal, mas as pessoas, você não vê essa comoção para o time de vôlei, para o time de basquete, para a natação, e é interessante, sabe? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre, não a Copa, não, mas sobre a construção da brasilidade. A sociologia, ela começa na Europa, certo? Então, ela começa no meio da sociedade industrial, das máquinas, da fumaça, e aquelas transformações rápidas, etc. E quando a gente pensa em Brasil, do século XIX, a gente não pensa em Revolução Industrial, a gente pensa no Dom Pedro II, a gente pensa no Brasil Império, a gente pensa em, enfim, aquelas coisas todas, assim, a moça, sei lá, coisas que não são associadas com sociologia, é isso que eu quero dizer. Então, como é que uma sociologia, que é uma ciência que nasce da modernidade, é uma ciência que é fundamentalmente moderna, e lidando com máquinas e tal, como é que isso se vem para o Brasil, que no século XIX é basicamente agrário? Como é que isso se traduz no pensamento brasileiro? É de como essa sociologia que é moderna, que é europeia, vai vir para o Brasil, e o que as pessoas do Brasil podem fazer com a sociologia que é europeia. Não se esqueça que no século XIX tinha toda essa coisa de, meu Deus, a Europa é boa, a Europa é maravilhosa. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos essas elites que queriam tomar as coisas da Europa para si, para desenvolver o país, etc. Ordem progresso e tal. Então, para pensar aqui comigo, a grande questão do Brasil do século XIX é, nós somos um Brasil agrário, e nós temos que nos desenvolver. Desenvolvimento naquele momento significa o quê? Indústrias. Mas, para indústrias, eu preciso de gente, eu preciso de gente que trabalhe, não posso botar escravos para trabalhar em indústrias. Daí vem a ideia da abolição da escravatura, certo? Só que o interessante é, não era só essa a questão que ocupava o Brasil da época, também ocupava uma questão de que, do que, afinal de contas, nos torna brasileiros. Parece meio bai hoje, né? Tipo, ah, sou brasileiro, nasci no Brasil. Pronto. Mas, se você parar para pensar, é um Brasil, a gente diz muito isso, né? É um país continental, com muitas diferenças entre as regiões, e é verdade. Então, como é que eu unifico todas essas pessoas debaixo de uma bandeira? Tanto literal bandeira, né? Quanto simbólica. Como é que eu unifico todas essas pessoas e digo que todas essas pessoas diferentes são Brasil? O que que torna alguém brasileiro? É simplesmente nascer aqui? Ou existem caracteres, existem coisas específicas que alguém faz, que alguém pensa, que alguém sente, e que torna ela brasileira? Essa é a questão fundamental da sociologia que nasce aqui no Brasil. Então, nós temos, basicamente, três fases do pensamento sociológico brasileiro. De 1880 até 1930, que é, basicamente, tudo que veio antes do Gilberto Freire, tá? E aqui você tem Oliveira Viana, você tem Tobias Barreto, você tem Silvio Romero, e muita gente que nem essa, que eram pessoas que não eram sociólogos formais, entende? Como, sei lá, o Fernando Henrique é sociólogo, tem formado em faculdade e tal. Mas eles tinham pensamento social, entende? Sobre o Brasil. Eles queriam pensar a sociedade, descobrir, digamos assim, a alma do Brasil. Em 1930 a 1940, você tem publicação de livros como Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ao mesmo tempo que as escolas, que a USP é fundada, e que as escolas de sociologia de nível superior são fundadas, enfim, você começa a ter um período de treinamento de professores, Roger Bartidi vem para o Brasil, existem várias coisas que acontecem. E depois disso, em 1940 pra frente, a gente vai ter o que propriamente é uma sociologia acadêmica, entende? Uma sociologia que nasce de universidades e centros de pesquisa, utilizando métodos e técnicas científicos, entendeu? Não é que outras pessoas antes não utilizassem, mas definitivamente foi só em 1940 que a gente pode começar a falar de uma sociologia estrito-senso. Beleza? Então, bum, isso é o histórico. De quais são as pessoas, Robson, que eu preciso saber, quais são as ideias que eu preciso saber, que você considera fundamentais para entender o que é a brasilidade, o que é ser brasileiro, quem foram as pessoas que pensaram nesse assunto, Robson? Quem eu leio? Quem que eu procuro saber? O que que eu googleio? Vamos lá. Gilberto Freire. A importância dele é, quando ele vai escrever o livro, ele é a primeira pessoa que se opõe ao pensamento racista e diz que, na realidade, a miscigenação acontecendo no Brasil foi uma coisa boa. E não só boa, na verdade, é ela que nos torna brasileiros. É justamente a mistura entre o branco, o negro e o índio que vai formar o que é o Brasil. É claro que eu estou simplificando o argumento, óbvio, obviamente. Mas resenhas desse livro não são difíceis de achar e nem o livro, na verdade. Já vira até 10 reais, 20 reais por aí, se você pegar um sebo bom. A importância do Gilberto Freire, então, fica justamente no fato de que ele estabelece a miscigenação como um traço distinto da nossa brasilidade, do que nos torna brasileiros, entende? Ele vai, na medida que ele se coloca contra esse establishment, nessas ideias preconcebidas da intelectualidade brasileira de então, ele é muito importante. Existem críticas a ele? Claro que sim. Notadamente, a coisa que a gente vai chamar de o mito da democracia racial. Vocês já devem ter ouvido falar disso. É basicamente a ideia de que no Brasil nós temos uma democracia racial, que não há racismo no Brasil, que estamos todos bem, todos estamos em nossos lugares, e os negros, os mulatos, os índios, e está todo mundo feliz aqui no Brasil, e não tem essas coisas. Não. Eu acho que nem precisa, na verdade... Existe uma série de motivos pelo qual isso está errado, eu não vou entrar nisso agora, senão o vídeo fica muito grande. Esse vídeo é mais um panorama para a gente começar a pensar em coisas assim. Então, isso está errado, ok? Isso é bobagem. Isso não se sustenta nem empiricamente, nem filosoficamente, enfim. Outro autor, que para mim é muito interessante para a gente pensar a brasilidade, é justamente o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda tem um livro que é o Raízes do Brasil. E nesse livro, o que é mais famoso desse livro... O livro em si é ótimo, dá para ler, tem até ele ali. Muito bacana. Mas o que é mais interessante desse livro para a gente pensar é a história do homem cordial. O homem cordial é uma construção... Digamos assim, é um tipo ideal, meio weberiano, que o brasileiro seria um homem cordial. Isso não quer dizer que o Brasil é gente fina, que o cara nunca briga. Não é isso, entendeu? A ideia é que o homem cordial ele vai tentar resolver os seus conflitos de forma privada, digamos assim. Então, essa é... Ou seja, aqui a gente tem uma separação entre público e privado. Ou seja, as coisas que são para o Estado lidar, e as coisas que você pode resolver na sua casa, as coisas que você pode resolver na sua família, na conversa, no jeitinho. Então, por mais que jeitinho não seja o que ele diga, o Sérgio Buarque não faz isso, é o Roberto da Mata, que vem bem depois, essa separação começa a ser estabelecida aqui, entendeu? E justamente essa separação entre público e privado, que o Gilberto Frey também já fazia em Casa Grande Senzala, que para esses dois autores pode ser uma das grandes marcas da identidade brasileira, do que nos torna brasileiros. O brasileiro é a pessoa que faz uma divisão entre as coisas que você tem que tratar com o Estado, o público, e as coisas tem que tratar com o privado. E, na verdade, essa divisão, ela não é cravada em pedra, entende? Ela, na verdade, é uma coisa muito fluida, sabe? É tipo aquela coisa, ah, eu quero tirar uma carteira de identidade porque eu fui roubado. E você tem que ir para aquelas filas enormes. Mas aí você procura saber se tem algum amigo seu que tem um parente lá, ou se você tem parente lá. Ah, eu tenho um parente. Então, você vai naquela repartição específica e tal, dá uma conversinha, não sei o que, consegue entrar sem maiores problemas. Robson, isso é ilegal. E é ilegal. Mas é isso que é interessante. O interessante é que a pessoa que está fazendo, a pessoa que está deixando acontecer, e as pessoas ao redor não entendem como se fosse uma coisa ilegal a ponto de revoltá-las e não sei o que. não quer dizer que elas não falem, que elas não façam, às vezes. Isso aconteceu, inclusive. Eu fui tirar um documento, aconteceu na minha frente, as pessoas ficaram loucas e tal. O que eu quero dizer é o seguinte. As mesmas pessoas que condenam isso a acontecer com outras pessoas, tipo, eu estou numa fila, eu vejo alguém passando na minha frente, eu fico, ah, meu Deus, você está passando na minha frente. Eu também faço isso, com outras ocasiões, entendeu? A separação... Não quer dizer, ah, Robson, então, o brasileiro é hipócrita. Não. Até porque esse julgamento é de valor, isso não cabe. O que é interessante é pensar que a separação entre o público e o privado é tão fluida que ela permite que, ao mesmo tempo, nos sintamos indignados porque alguém está tendo um jeitinho e corrupção e não sei o que, mas nós também fazemos a mesma coisa em outros contextos. Então, essa que é a grande sacada, entende? E esse pensamento de divisão entre público e privado, que desde o Casa Grande Senzala de certa forma está sendo colocado, que é o que o Roberto da Mata vai tornar um traço fundamental da nossa brasilidade, que, para mim, é o terceiro autor que nós temos que pensar. O Roberto da Mata, ele já é mais atual, tá? A gente está vivo, inclusive. Ele já é dessa leva de 1970 para frente. Ele tem um livro que se chama O que faz o Brasil Brasil? E é um livro muito bacana. É o tipo de livro que é para você... Ele escreveu para não antropólogos, entendeu? Você não precisa saber nada de teoria antropológica para lê-lo e entendê-lo. E é um livro muito bacana nesse sentido. Ele vai abordar as várias facetas do que nos torna brasileiros. E a separação entre o público e o privado, como ele diz, a casa e a rua, é uma das nossas traças fundamentais, E é o que permite coisas, por exemplo, de que... Ah, eu não gosto dos gastos da Copa, mas eu estou chateado com isso, mas eu vou torcer. Entende? Assim, a gente separa isso, entende? Tipo, pessoas que não torcem pelo Brasil, elas são meio ostracizadas, por mais que elas achem que elas têm ótimos motivos e tal. Não interessa, você não está torcendo pelo Brasil. E todo mundo trata as pessoas meio ruim. Tipo, a galera está indo protestar nos jogos, né, e tal. Tipo, são meia dúzia de pessoas e a mídia silencia e as pessoas que estão lá passando acham que aquilo é toda uma grande bobagem porque deveria ter protestado antes, blá, 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 blá. Para além dessas questões, é interessante que essas pessoas que estão protestando, elas são tratadas como uma minoria, elas sofrem essa coerção social, sabe? De que você tem que ser patriota, entende? Então é interessante como o futebol, que é um esporte, ele acaba também reforçando certas identidades. E o esporte, apesar de ser um espetáculo público, ele é tratado como se fosse uma coisa bem privada. As pessoas têm times do coração. Tipo, conheço gente que não deixou a filha namorar com o cara porque o cara era de outro time. Esse tipo de coisa, sabe? Então tem essas territorialidades, tem essas coisas quase tribais, ah, aspas. Que exig... Essas nossas, digamos assim, essas nossas emoções que são colocadas. Eu falo isso até por mim mesmo, eu nem gosto muito de futebol e o último jogo do Brasil eu vi lá e tal, tava pirando o cabeção no chumar. Pois é, galera. Bom, esse vídeo ele é meio corrido mesmo porque ele vai ser a introdução do nosso novo assunto, que é justamente a brasilidade, o que nos faz brasileiros, que são os temas principais de sociologia brasileira, entende? Sociologia brasileira, basicamente, ela se caracteriza por essa importação crítica ao mesmo tempo que também estamos criando as nossas próprias teorias sobre a nossa realidade aqui. Porque afinal de contas sociologia é uma ciência europeia, que não tem muito a ver. Ou pelo menos na época se acha que ela começou a vir pra cá, se achava que ela tinha que ser adaptada pros nossos contextos, o que é verdade, tem mesmo. Porque afinal de contas cada sociedade é uma sociedade, né? No mais, obrigado por tudo. Um alô pro pessoal da Veterinária 2012 de Castanhal. E aí? Eu já postei fotos no Facebook deles e tal, esse pessoal é muito legal. Passei lá sexta passada. Tá muito bacana. O semestre está acabando já. Eu creio que eles vão falar de agricultura familiar e coisa assim. É bem legal. Pessoal bem bacana. Bom, no mais, obrigado por tudo. Uau! E boa copa, né? Já estamos aqui mesmo. A opção de língua desligando. E aí? E aí?